Rapaziada, tá iniciando mais o vídeo no canal aí, só bora. Mano, no vídeo de hoje aí, ó, eu fiz um rolo ali com o bibinha que eu peguei ali na rua. Nessa daqui, pra você subir hoje, demorou? Seu cansado. O Gui que pegou, hã? Mano, e é o seguinte, ó, o Pablo cortou, foi três ou foi quatro? Com o bibinha desse aí, igualzinho esse aí, ó. No vídeo passado, mesmo kit que ele tá aí, ele vai subir de novo hoje, ele vai arrumar a rabiola aí, rapaziada. Só não tive a rabiola pra arrumar pro cara, mas tá suave. Como é que desenrola? Troquei, mano, você é louco. Mas eu trouxe a linha ainda, fi. Mas eu trouxe a rabiola. Aí é, fogo. Rapaziada, o bichu já tá fazendo a rabiola dele também aí. É que não, é que já tá. E macha. Puts, mano. Tem que ir lá em casa lá. Vou lá em casa lá, mano. Não, viado, não, 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 é, né, Júlio. Não, Júlio. Ô, Júlio. O que? Solta a minha madeira. Ixi, mano, mas é a madeira do cara, mano. Já ele, ixi. Arrumou a durex? Ixi, aqui não é durex, não? Júlio, nas pôrinhas desse mundo. Não é durex, não, ô Pedro, seu cansado. Rapaziada, é o seguinte. É, então? Vai ser o aninho dos caras, Júlio. Comeu aninho dos caras? Não, o Rangério me cortou nesse. Deixa eu ver a aninha dos caras, como é que é? Ah, é nada, rapaziada. Ele estava cochilando o Rogério e o Porto. Ô, louco, roi-roi. Tá, tá desse jeito. Fitinha. Ó lá o cara com fitinha, mano, ó. Aqui, viadão. Achou? Então é isso, rapaziada. Nossa, olha essa combinação. Aonde? Ai! Mano, os caras estão subindo uma... É flechinho isso aqui, Rogério? Ou é peixão isso aí? Viadão, isso aqui é um peixão, só que ele é feito de... Então não é flechinho, não tem nada a ver com flechinha. Não tem nada a ver com flechão. Então pode ir lá, rapaziada, ó. É um peixão laminado aí. É um peixão laminado. E aí é o seguinte, rapaziada. Vamos tá subindo aí ele com essa linha roxa aí, que é a linha lisa, mano. O quê? O quê? É a lisa, fio. Vamos tirar aquela também, Rogério. Já a gente volta, mano. Rogério vai tá subindo dele aí. Segura aí, segura aí. Deixa eu segurar essa flecha, ó. Esse peixão, na verdade, rapaziada. Ó. Calma aí, deixa eu segurar pra ele. Aí, agora sim, rapaziada, ó. Ai, ó. Cê é louco? Com a roxa? Não dá. É couro demais. Rapaziada, ó. O cara comprou foi de pacote dessa regiãozinha lá, hein? Vai trazer, viu? Mentira. 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 Mentira, mano. Nossa, mano. O cara amassou, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Rapaziada, não pode. Rapaziada, se liga, mano, ó. O Angelinho fez o completo, rapaziada. Carrocha do Angelinho aí, ó. Ele vai continuar com a dele. Ele quer vir uma pra mim? Veio, fio. Veio as furas aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Já era, fio. Ai. Aqui, fio. Mano, aí, ó, rapaziada. Ai. Deixa eu ver essa daí. Nossa. Poxa. Dá uma brigadinha. Ai. Ai. Apura. Não acredita. Rapaziada, o Rogerinho lançando lá, ó. Vamos ver se ele vai representar, hein, mano. Flechinha roxa aí, ó. É. Flechinha roxa. Olha lá, rapaziada, ó. Hum. Já foi outro. Será que ele apara? Será que o Messi ia parar? Escapou. Escapou. Uh, mano. Nossa. Essa daí tá no ponto. Mano, que prejuco foi esse, hein, Joãozinho? Mostra aqui. Rapaziada, ó. Isso que dá, mano, ó. Deixa os caras ficarem empinando direto da roca. Olha o tanto de tirena que foi embora, mano. Olha o Pedro aí, ó. Que preju, mano. Cê é louco. Isso aqui não pode tá acontecendo, não, rapaziada. Cara, subiu outro de lá, ó. Deixa o papo lançar que cê é fora, velho. Para ganhar a firma. Bolou. Ele borou o dele. Para ganhar a firma. Tem que puxar. Tudo de novo. Rapaziada, ó o menino lá. Subiu logo dali da frente, ó. Ai. Toma. Pitbull vai subir a vermelha aí, rapaziada. Nós já deixamos subir com a linha vermelha, mas não vai compensar, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapaziada, ó. É o que? Ô, Jonzinho. Quem teve uma laranja? Uma laranja? Não tem nem laranja, não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Olha o menino. Vou cortar, não, então. Vou cortar, não. É o cara. Olha lá. Ele tá aguentando, irmão. Lá na frente de casa, lá. Sobe lá, doidinho, pra laçar com nós, então. Olha aí, Rogério. Nossa, de ali eu tinha levantado ele. O quê? Poxa, eu achei que era logo... Eu não vou na sua rua, não, pessoal. Não, não. Aí vai você, aí. Vai você, aí. Ninguém vai ficar falando, não. Ninguém vai ficar na sua rua, não. Coloca esse passado de nuca aí pra fora. Vamos ver, vamos ver, rapaziada, ó. Os caras tá só aqui pra para. Os caras não tão nem se metendo no relo, ó. Mano. Olha o cheirão de carnista que subiu agora. Olha o Rogério, tá morrendo, Rogério. Rogério, tá morrendo, eu vi, rapaziada. Nossa, rapaziada. Esse cheiro subiu agora. É lindo, rapaziada. Os caras não é que tá com... Só de ropa, ó. Só de ropa. Os caras não sabem qualinho? Ah. É... Diz os caras não é que comentou uma linha 4.4. É... Puxa, tá não pra lá. Pode ir. Isso, isso. O Pabllo vai laçar. Vamos ver se ele vai representar. Olha lá, irmão do lado. Tá com chinelo, tá? Olha o pitibú, olha o pitibú. Corta a porta. Aiii, não cortou ainda, não. Cê é louco, mano. Só bateu. Olha, dá pra cortar ele na mão, hein. Dá pra cortar ele na mão, hein, Pabllo. Loucura, loucura. Loucura o quê, fi, hã? Ai, se pega. Cê é louco, lá amassou. Ai. Agora que sobe. Não tem mais nenhum daqui? Eu tenho um ali, ó. Ai, já demorou. Ufa, né? Ufa, né? Ah, não, não. Subiu os peixinhos doitinho. Aqui, o peixinho aqui, ó. Sobe ele daqui, então. Sobe daqui. Vamos andar buscando os caras, fi. Não, cai. Rapaziada, ó. Olha o peixão vindo aí, ó. Tem que pegar, tem que pegar. Olha a linha desse carinha, ó. Vamos ver, vamos ver o que que vai... Ixi, mano. Ah, tá bom, mas desembolou. Desembolou, desembolou, burro. Já foi, filha. Só tem que brincar, vou ter que pegar ela daqui a pouco. O quê? Peixão? Cê tá querendo peixão? Peixão que não tava querendo assim. Cê quer peixão pra quê, cara? Cê tá tomando. Ó, tá. A gente tá fazendo a festa aqui, hein. Ó lá, ó lá, ó lá, rapaziada. Vamos ver se o Pitbull vai representar, hein. Tá cortando a mão. Cortar pra parar, hein, Pitbull. Aí, aí. Olha como é que ele vem, olha como é que ele vem. Ai, come linha, come linha, come linha, come linha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Gruda, 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 gruda. Para, velho. Tá assim. Ai, se não parar, Pitbull, esquece, hein. Mas o Pitbull não quer descer. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Pô pra rodar? Ah, não, já. Não quero descer essa porra. Ah, minha mãe. É Indonésia essa merda aí? É, deve ser essa porra, que não tem mais pra cortar pra caralho. Poxa, veio a unha pra preio lá, João. Tá vendo? Que coisa, viado? Vem na branca, boa pra porra. Não mora de cortar. Puxa aí, o cara vai vir, a gente vai vir. É, louco. Mas puxa aí, ó. Já enrola, já joga um teco pra um canto, fi, hã? Apaziada, ó. Caralho, a patiou, a parou. O molequinho cortou, a parou, a patiou. Mano, olha onde o molequinho tá subindo ali, mano. Meu Deus, mano. E aí, ô Lauzinho? Sai daí, ô Lauzinho. Olha lá, vai pegar a marcha, ó. Continuação do vídeo aí, mano, ó. Rogelinho, cadê o Rogelinho? Vai subir o Rogelinho? Cadê ele? A rabiola aqui. Aqui, tá desenrolando a rabiola pra subir outra pipinha e só bora, rapaziada. Infelizmente, eu não tenho os peixinhos pra fortalecer ainda. Mas eu vou tá indo na loja de pipa esse mês aí. E vou tá pegando os peixão, os puros, rapaziada. Então vai acompanhando. É. É boa. É a melhor que tem. Abre! Eita! Eita! O que que cês fez, mano? Ai! Puta poxa, não! E não, cortou os dois. Ai! Rapaziada, deixa seu like só o macho, mano. Cadê o menino lá? Daqui a pouco cê vai rolar a chilena, hein, fio? Vamos ver os réus dos moleques, rapaziada, ó. Esse daí que tá rodando aí é o do Rogerinho, ó. Tá aí, não? Que tava rodando. O outro é o... O outro é o do Pablo, que tá mais parado lá. Ó o macho. Eu tô meio espantado. Ai! Eu quero ver. Ó o seu Caetano. Seu Caetano tá como? E aí, seu Caetano? E aí, seu Caetano? E aí, seu Caetano? E aí, seu Caetano? Não fala mais pros outros não, hein, filho? Chego aqui, mó... Mó zeca, mano. Pô, tudo reto aqui. Eu quero ver se isso é zica mesmo. Eu quero ver. Eu quero ver. Cala a boca, seu Caetano. É o cara que você vai mexer até aqui. E o bichão? O bichão já meteu a raia no alto, filho. É poucas. Ó, subiu mais um, hein. Vai perder a raia, menor. Vai perder a raia, menor. Vai perder a raia. Ah, não. Os caras estão chocando. Só, rapaziada. Estourou aqui a linha dele. Ó, loucão. Parou, ó. Ixi. Tá, poxa. Só o circo, viu lá? Vai, vai, vai. Vai estourar o aço também, hein. Não vai nada. Vai vim, ó. Vai vim, vai vim. Ah, não sei, hein. Depende de você. Oita, poxa. Vambora, vamos ver. Vamos ver como é que vai fazer, rapaziada. Ó, mandado, mandado, mandado. Lotado aqui, ó. Lotado, lotado, ó. Ah, o cara vai levar. Ha, ha, ha. Ele vai levar os dois. Ó lá. Vai trazer, maior cagão, mano. O Pabllo me manda a busca, maior chocão, mano. Vem, Pabllo. Vem, Pabllo. Vem, filho. Desce isso aí. Desce isso aí, desce isso aí, filho. Desce isso aí, filho. Desce isso aí. Rapaziada, ó. Eco! Ai, entra na linha já, filho. Já vai pra bagaceira, filho. Deixa eu parar, filho. Ah, não. Pra tirar, pra cortar pro outro. O Jairinho só passou, hein, rapaziada. O Jairinho tá chocando demais, mano. Você tá doido. Filhando até a mão, chocando. Pá, rapaziada. A linha do Jair logo estourou na mão, ó. Legal. Legal, rapaziada. Rapaziada, quem já jogou isso aí, ó. O puro. Mas, enfim. É o seguinte. Eu não consegui finalizar o vídeo no mesmo dia, mano. Acabei entrando por acaso. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Compartilha bastante esse vídeo com seu amigo Pipeiro. Lembrando. Segue no Instagram lá. Mano, quem seguir lá no Instagram. Mano, agora, agora, agora. Quem seguir agora. Compartilhar e comentar o vídeo. Vai ganhar uma roca de chilena. Mas só quem estiver seguindo e compartilhando. Então, compartilha bastante. Link das linhas do GL na descrição. A melhor linha que está tendo. Então, você vai ter que seguir o GL. Primeiramente. Para você ganhar a linha. Segue o GL. Seguir o GL. Já era. Já vai estar ganhando a sua linha. E compartilhando os meus vídeos. Que vai estar fortalecendo muito. E é nóis. Tamo junto aí. Forte abraço. E falou.